O foco desse vídeo é falar apenas dos defeitos da prótese capilar, então vamos lá. Valor. Muita gente acha um valor inacessível. É por isso que a gente parcela em 12 vezes no cartão. Porque a parcela vai estar em torno de uns 200 e pouco por aí. E o cliente também pode comprar fita adesiva e fazer a manutenção em casa. Então muita gente consegue colocar a prótese no final das contas porque não tem como vender um produto assim tão bom e de graça. Precisa ter valor e a gente precisa ter nosso lucro. Durabilidade. A prótese que a gente trabalha tem 120% de densidade. É uma prótese feita em nós. E essa prótese tem uma durabilidade de 8 meses a 1 ano. Tem pessoas que sabem cuidar muito bem da prótese. Ela pode passar até para um ano e meio. Isso tudo depende da escolha da peça que você vai estar aí utilizando. A nossa peça dura bem. Se durar um ano está ótimo. Coceira. Coceira depende do período de manutenção ou até mesmo da rotina da pessoa. Infelizmente em alguns casos a pessoa tem uma química do suor que a manutenção tem que ser feita com 7 em 7 dias porque senão acaba tendo coceira mesmo. Mas é da própria pele da pessoa que acontece isso, tá gente? Ou quando o cabelo está crescendo e precisa ir fazer a manutenção. Dificuldade para pentear. A dificuldade para pentear depende muito da escolha, do corte que o cliente faz. Se o cliente escolher um corte muito difícil, com certeza ele vai ter dificuldade para pentear. Mas a gente procura sempre estar fazendo um corte ali mais prático para o cliente não ter essa dificuldade. Conforto e naturalidade. Existe a prótese austrália que é uma prótese que tem lace no meio e silicone nas bordas. É a prótese mais confortável. E existe essa daqui que eu estou usando que é a prótese 100% de silicone. Infelizmente na prótese austrália não tem muitas disponibilidades de cor. Então por isso que a gente acaba não comercializando tanto. Mas em relação a isso você vai acabar se acostumando com o material porque ele é extremamente leve. Uma prótese dessa mesmo que eu estou usando pesa cerca de 20 gramas. Ou seja, extremamente leve. Calor. Calor eu acho um tabu porque eu não sinto calor na prótese. Eu não sei você que está vendo esse vídeo. Se você sente muito calor, eu recomendo dar um jeito de mudar o modelo da sua prótese. A peça austrália que eu acabei de falar. É uma peça que eu recomendo para você. Medo de alguém perceber. Isso vai depender do corte. Você tem que fazer um corte que cai bem para você. Um corte que não fuja muito da realidade. Se você fizer um bom corte e tirar o volume adequadamente. Fazendo com que ele passe uma percepção natural. As pessoas não vão perceber que você está de prótese. Inclusive eu estou com uma prótese aqui que no meu ver ela está extremamente natural. Medo de sair na água. Podem ficar tranquilos. É só fazer a manutenção em dia. E a gente, lógico, lá no dia da aplicação a gente vai te passar detalhes do que você tem que evitar para que isso não aconteça. Mas pode ficar tranquilo que eu faço várias experiências aí mostrando e ela de fato não sai. Medo do que as outras pessoas vão falar. Esse é um assunto um pouco mais delicado. Porque tem pessoas que infelizmente vivem a vida muito preocupada com o que os outros vão falar. E eu digo isso não somente no caso da prótese capilar. Às vezes essas pessoas não conseguem ser felizes em nenhuma decisão do que elas tomam. Porque tudo elas vão achar que precisa da aprovação de alguém. Então tome cuidado. Se você tiver com essa necessidade de aprovação, você não somente será infeliz na prótese assim como na sua vida. Verifica se isso não pode ser uma coisa que você está sofrendo independente da prótese. Isso daí é um fator mais mental mesmo. Você tem que de fato não se importar com a opinião das outras pessoas. E o seu bem-estar, sua autoestima tem que estar acima de qualquer coisa. Desbotamento. Infelizmente a prótese é tonalizada para chegar na cor que a gente comercializa. Então se você lavar muito com shampoo ou ficar muito no sol, ela vai desbotar sempre. É onde a gente vende o serviço de tonalização. Você pode também pegar com a gente a coloração. Assistir nosso vídeo que a gente ensina a fazer a tonalização. Manutenção frequente. Gente, é igual tomar banho, é igual fazer a barba. É igual fazer academia. Tudo dá trabalho. A prótese é mais um trabalho que você vai estar tendo. Se a sua calvície te incomoda mais do que qualquer coisa, a manutenção vai ser um trabalho que nem vai fazer cosquinha. Perto aí da sua autoestima baixa, que acho que é o objetivo nosso, né? É resolver um problema. Então não criar problemas em cima do problema principal, que é o foco, que é a calvície, né? Falta de respiração. Como eu disse, na peça Austrália, a gente resolve isso muito bem. Eu, Francisco, não vendo muito essa peça, mas a gente tem algumas lá no salão. Mas ela é mais voltada para o público que não tem fios grisalhos, porque ela, infelizmente, não está tendo comercialização com fios grisalhos ou de cores mais claras. Daí não compensa eu ficar divulgando uma coisa, chega na hora H, você vai chegar lá e não vai ter disponibilidade daquela prótese para você. Qualquer informação, entre em contato com a gente no nosso telefone, que é o 12981537869. Coloca aqui nos comentários o que você achou e pode tacar defeito, pode colocar tudo aí para fora, tudo que você pensa da prótese, que compensa, que não compensa. Que compensa mais o implante. E a gente vai estar trazendo mais vídeos como esse aí para vocês, tá bom, gente? Nosso objetivo é tratar a calvície. Eu, Francisco, sou especialista junto da minha equipe também. E se você gosta de prótese, é só vir no nosso salão. Se você gosta de implante, pode partir para um cirurgião aí. O que importa é você ser feliz.